Sobre o ataque à escola estadual Tomásia Montoro, lá em São Paulo, as aulas serão suspensas por uma semana. O período será compensado com uma semana de recesso de julho para não atrapalhar o calendário escolar. Também será prestado apoio psicológico aos professores, funcionários e alunos. O governo de São Paulo, inclusive, decretou o luto oficial de três dias pela morte da professora. E aqui em Minas, a Secretaria de Educação do Estado emitiu uma nota de solidariedade. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com a Cláudia Fernandes, que está lá já no estúdio do Se Liga na Educação. Boa tarde, Cláudia. Vamos falar aí primeiro desse assunto, dessa tragédia lamentável, tudo isso que aconteceu. E o governo, então, se posicionou, o governo de Minas, né? Boa tarde, Lorena. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse é um episódio muito triste que nós vivenciamos lá em São Paulo, não é? E a Secretaria de Educação, então, emitiu uma nota sobre isso. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais lamenta e se solidariza com toda a comunidade da Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, em razão do trágico acontecimento ocorrido na segunda-feira, dia 27. Em especial, expressamos solidariedade às vítimas e à família da educadora Elisabeth Tenreiro. Mas agora vamos para as novidades, as coisas boas. Se você está concorrendo a uma das bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos, essa notícia é para você. Já está disponível no site acessounico.mec.gov.br barra ProUni o resultado dos estudantes pré-selecionados na segunda chamada do programa. Se você foi selecionado, você deve comprovar as informações declaradas lá na universidade escolhida, de forma virtual ou presencial. Até esta quinta-feira, 30 de março. E atenção, quem não fizer essa confirmação no prazo, não estará apto a obter a bolsa, ok? Foram disponibilizadas mais de 290 mil bolsas para essa edição do ProUni. E agora já estão abertas também as inscrições para todos os gestores das 853 cidades mineiras que quiserem sediar em seus municípios a etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG. Os gestores podem conferir no site oficial do GENG as regras de participação e devem encaminhar as suas propostas até o dia 18 de abril para o e-mail geng.gov.br. E você, estudante, que tem entre 12 e 17 anos e quer participar dos Jogos Escolares, pode procurar as superintendências regionais de ensino da Secretaria de Estado de Educação e verificar se o seu município vai se inscrever. Então é isso, Lorena. Nós ficamos por aqui hoje e volto aí com você. Obrigada, Cláudia. Semana que vem tem mais Conexão. Se liga aqui no JMU.